As lágrimas são de um homem que luta por dignidade. A dor, a dor que eu sinto não é da perca, é da humilhação que eles fazem com a gente. A sua vontade é ganhar o seu sustento, ganhar o seu salário com o seu trabalho, que é dirigir, né? É o que você sabe fazer, gosta de fazer. Poder ser digno com a minha família e trazer o pão de cada dia para elas. Há cinco anos, José Márcio sofreu um acidente de trabalho. Ele levava uma carga de colchões para São Paulo, quando o caminhão que dirigia saiu da pista em uma curva. Desci uma baixada lá, na hora que eu subi ela, eu perdi o controle do caminhão e ele bateu na parede. Minhas pernas ficam presas nas ferragens. José Márcio teve parte da perna direita amputada e se aposentou pelo INSS. Recebia um salário mínimo, a única renda para sustentar a mulher e três filhos. Ao longo dos últimos anos, ele tentou voltar a trabalhar, mas esbarra no preconceito e em dificuldades. Para piorar, o benefício do INSS foi cortado. Três médicos diferentes avaliaram o motorista, que hoje tem 34 anos. Todos eles atestam que José Márcio não tem condições de voltar ao trabalho sem a prótese. Mas não é o que diz o INSS. Para voltar a trabalhar e poder voltar a dirigir caminhões, como ele fazia antes, o José Márcio precisa de uma prótese nova. Essa aqui é antiga, que ele já usou por mais de dois anos. A gente vê que ela já está toda desgastada, ele já não consegue mais usar, porque é até um risco. Ela incomoda, ela machuca. Essa prótese, ela não serve mais para você? Não, porque ela já está desgastada e ela tem um prazo de dois anos só. Hoje eu precisaria de uma prótese adequada ao meu trabalho e examinada por especialista, para saber se realmente eu posso voltar a trabalhar. E essa prótese, se você fosse comprar, pagar com o dinheiro do seu bolso, seria mais de seis mil reais? Eu acredito que sim, porque eu paguei nessas simples aqui, eu paguei seis e trezentos. Hoje eu não tenho condições de comprar outro, porque eu comprei com o dinheiro do DPVAT. José Márcio hoje vive de favor na casa de parentes. A família toda sofre junto ao ver o constrangimento e a humilhação enfrentados por ele. O mais difícil é eles ignorarem e acharem que ele não merece esse benefício. Esse benefício, ele trabalhou a vida inteira. Muito, muito humilhante. Principalmente para ele, que é homem. As pessoas humilham muito. Eu fico assim de lado, porque é para não constranger a família.